Fala aí galera, aqui é o Pena e hoje pelo canal do Tio Rem Games vim jogar com vocês aqui no Race Room, eu tô jogando no carro Lotus, circuit Monza, jogando o Oculus Rift S, opção de realidade virtual, jogando o Volantia 923, versão do Playstation, e hoje eu vou fazer uma introdução em inglês aqui já volto. Hello there, espero que o Tio Rem Games vim jogar com o Raceroon, eu jogo com o carro Lotus, no motor circuito, com o Oculus Rift S, headset, Stereo Wheel G923, Playstation Version, at circuit Monza, enjoy with me, vamos lá galera, eu comprei esse DLC, a promoção que teve, acho que agora na Halloween, é, com vários carros da GT4, ah, forgot to mention that it's a GT4, oh my god, Corre, eu já fiz esse circuito 2 e 9 galera, para mim, foi um tanque muito bom, vou conseguir na segunda volta fazer isso, são duas voltinhas só que eu coloquei, eu já corri no carro Mercedes, e, acho que eu corri no carro Porsche mesmo, no carro Porsche eu não lembro, ah, tô olhando para-brisa, ou para-brisa, o retrovisor aqui, eu volto ao lothão atrás de mim aqui, olha, eu sinto falta do retrovisor galera aqui na em cima desse carro aqui o mercedes tinha eu fiz melhor a curva eu estou jogando no circuito de monza para comparar com outros carros estou achando o lótus mais estável diminui muito diminui, passei uma cheirada vou lançar aqui agora consegui dar uma fechada mercedes jogando na realidade virtual você não sabe a imersão que é isso vocês podem, quem tiver possibilidade, pelo menos tentar no Oculus Rift no Rift Cat usando o celular não é a mesma coisa mas já é um início o Rift Cat melhorou bastante aí cara ultimo tempo, se fizer um telefone bom aí fecha a porta não Ferrari na minha frente legal quando você vai conhecendo os carros ferrarão cara essa lótus corre demais 2 e 11 foi um bom tempo pra mim foi um bom tempo galera valeu demais aí muito obrigado tá bom inscreva-se no canal e vejo vocês no próximo vídeo aí thank you very much my friends i'll see you in the next video . . . . . A CIDADE NO BRASIL